Oi pessoal, então nesse segundo exercício sobre matrizes, a gente vai resolver a transposição, a gente vai fazer uma transposição da matriz. O que é uma transposição? Uma matriz transposta é uma matriz onde as linhas e as colunas são invertidas, né? Então o que era uma linha numa coluna passa a ser a... o que era uma linha numa matriz passa a ser a coluna na outra, né? Nesse caso aqui, ao contrário do exercício anterior, a matriz que eles vão nos fornecer pode não ser quadrada, mas o exercício diz pra gente aqui, você pode assumir que pelo menos todas as linhas tem o número de colunas fixo. Beleza? Isso facilita bastante a nossa vida. Então vamos lá, vamos voltar pro nosso editor, tá aqui o nosso editor, né? Como que ele vai funcionar. Então aqui tem as coisas que a gente já estava brincando antes aqui e eu vou criar uma nova função aqui. Então, a nossa função vai devolver também uma matriz de inteiros, por exemplo, e ela vai transpor. E ela recebe como parâmetro a matriz que eu quero transpor. Por exemplo, a matriz X aqui, que eu quero transpor, né? Então, olha só, vamos dar um exemplo de uma matriz aqui. Então essa matriz aqui, ele fala que a matriz não precisa ser quadrada. Então vamos dar um exemplo dessa matriz aqui. Qual que é a transposta dessa matriz? Bom, a matriz transposta vai ser quando as linhas viram colunas, as colunas viram linhas, né? Então vai ser alguma coisa assim. 1 e 5, depois 2 e 6, depois 3 e 7, finalmente 4 e 8. Então, o que a gente quer é um código que seja capaz de fazer isso como matriz. Então a gente precisa saber duas coisas. O N e o M, ou seja, o número de linhas e o número de colunas. É a primeira coisa que eu vou olhar aqui. Então, o M vai ser o número de linhas da minha matriz, é X.lain. O número de colunas, o M, vai ser o X na posição 0.lain. E aqui a gente já tem o nosso primeiro probleminha, que é o seguinte. E se eu passar com uma matriz de dimensão 0, né? 0 e 0, ela não tem nada. O que vai acontecer? A hora que eu tentar acessar essa posição 0, vai explodir. O enunciado não fala nada a respeito disso pra gente. Se ele não fala nada, a gente não pode assumir nada. Então o que a gente vai ter que fazer é basicamente o seguinte. A gente vai ter que tratar esse caso. Então, se o N for igual a 0, ou seja, não tem nenhuma linha, nesse caso eu vou devolver como resposta uma nova matriz de tamanho 0. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara aqui não tem uma resposta válida. Se você mandar transformar uma matriz vazia, vai voltar uma matriz vazia, né? É isso que esse cara está querendo dizer aqui, tá? Bom, ok. Resolvido o caso esdrúxulo, né? A gente tem que testar o caso esdrúxulo. Os usuários adoram passar parâmetros bagunçados para os nossos programas. Temos aqui o N, temos aqui o M, né? Temos que criar nossa matriz de retorno, igual a gente fez nas outras funções. Vamos criar nossa matriz de retorno. Então, nossa matriz de retorno aqui vai ser a matriz X', né? Vou chamar de Y, por exemplo. Que é uma matriz de M por N, né? Notem que é o inverso, né? Do que eu tinha antes. Ela tinha N linhas, M colunas. Agora ela tem M linhas e M colunas. Muito bem. Como é que eu preencho esse cara aqui? Basicamente, eu vou fazer isso aqui, ó. Para I igual a 1 até M, em seguida, para o J indo de 0 até M, né? Prestem muita atenção, né? Porque como a matriz não é quadrada, esse número é diferente desse cara aqui, né? Prestem muita atenção. Então, aí eu vou fazer o quê? A minha resposta, que é a minha Y, na linha J, porque ela é a transposta, né? Então, o que é a coluna de uma é a linha da outra. A linha J na coluna I vai ser igual ao que eu recebi como entrada na linha I, coluna J. Está tudo batendo? O J varia de 0 até M, menos 1. O tamanho do meu Y aqui na primeira parte é de 0 até M, menos 1. Muito bem. É M, né? Então, vai de 0 até M, menos 1. O I aqui, na segunda parte do Y, vai de 0 até N, menos 1. 0 até N, menos 1. Ok. Também está batendo, né? Então, parece que está tudo certo. Feita a transposição, basta devolver o valor do meu resposta aqui, que é o Y, né? Vamos testar esse programa? Então, vou apagar aqui o que tinha sobrado da outra exercício, né? Manter esse cara que faz a impressão, só que agora a gente precisa adaptar aqui o... Porque agora a gente precisa do M também, né? Que é o res na posição 0 aqui, ponto length, né? A gente tem que saber quantas colunas tem uma linha. E aqui vai até M, né? Então, eu vou imprimir a mesma coisa que eu tinha aqui antes, né? Vou imprimir a mesma matriz. Perfeito. Então, vamos ver o que aconteceu, se a transposta funcionou. Então, primeiro eu tenho que calcular a transposta no res, né? Então, o meu int res aqui vai ser o transpor que recebe a matriz que eu quero transpor, né? Então, transpor a matriz 1. Vamos ver se o resultado saiu o que a gente esperava. Salvei, vou compilar. Opa, ele tá reclamando que tá... Ah, sim, eu larguei esse negócio todo aqui, né? Essa sujeira. Vou apagar isso tudo aqui, que a gente só fez pra fazer um teste. Muito bem. Compilei. Rodei. Sai isso aqui. Vamos ver se tá tudo certo? A primeira linha vira a primeira coluna. Então, 50, 60, 70 deve ser a primeira coluna. 50, 60, 70. 10, 20, 30. 10, 20, 30. 90 menos 100, 110. 90 menos 100, 110. Beleza. Só que agora a gente tem que testar com uma matriz que não é quadrada, né? Então, vamos fazer. Agora ela vai ter três linhas e duas colunas. Lembrem-se que ela não... O enunciado diz que o número de colunas por linha é sempre igual, né? Então, a gente tem que ser consistente aqui. Sempre só duas colunas aqui. Vamos ver o que que acontece. Recompilei. Rodei. Então, saiu aqui 50, 60. Opa! Isso é umas coisas esquisitas aqui no meio, né? O que que tá acontecendo aqui que isso é esquisito no meio? Ah, olha só. Aqui, a gente tava olhando o m pra determinar se n menos 1 fosse igual a j, que a gente tava na última coluna. Mas agora o n não determina mais se a gente tá na última coluna, porque o n e o m são diferentes. Então, a nossa função que faz impressão, ela tá errada. Então, aqui eu tenho que olhar, na verdade, m menos 1, não n menos 1, né? Então, eu alterei esse cara aqui. Vamos recompilar. Recompilou. E agora, agora sim, né? A primeira linha virou a primeira coluna, 50, 60. A segunda linha virou a segunda coluna, 10, 20, 90, 100. Antes tinham 3 linhas, 2 colunas. Agora eu tenho 2, 3 colunas e 2 linhas. 2 linhas, 3 colunas, como a gente tava esperando. Tá legal? Então, esse é o segundo exercício. Tchau, tchau.